Olá gente, mais uma receita tá? Eu já fiz uma receita com detergente para sabão em barra, ele endureceu bastante e eu fiz sabão em pó dele, então alguém me pediu nos comentários que eu fizesse um outro sabão, só que eu não quis fazer da mesma forma e vamos ver se vai dar certo, tá bom? Então eu vou colocar aqui ó, 330, se você não quiser colocar 330, você pode colocar 300, esse não é um sabão que tem pouca soda não, geralmente eu estou usando esses dias pouca soda, tá? Mas como eu vou botar um outro componente, eu acredito que devo amaciar ele um pouquinho, mas eu vou tentar ser bem rápida, estou colocando aqui 300 ml de água em temperatura ambiente e vou deixar ele dissolver, tá? Vou dar só uma mexidinha para a soda não endurecer porque minha soda veio meio que empedrada Vou colocar em cima E agora eu vou fazer uma outra mistura aqui com vocês Tá? Eu vou colocar 300 ml de água agora aqui ó, fervente Ou fervida, como quiserem Certo? Vou colocar 100 ml de sabão em pó Vou dissolver aqui Vou colocar de 30 a 40 gramas De bicarbonato De sódio Também nessa água aqui E vou dissolver A minha mistura A minha mistura eu vou fazer por fora Vou colocar um copo cheio de vinagre de álcool Tá? Tá bem cheio Ali, eu pesei nessa balancinha aqui Caseira, de cozinha Deu 200 ml Se eu colocar mais 50 ml Vocês já sabem Ó, que ferventa Então eu tenho medo Vou saber se ia dar Não ia subir aqui Os que eu optei até em colocar Separado Talvez eu tenha que usar o outro vasilhão E vou colocar 100 ml Desse detergente aqui Tá gente? Nilton Pra gente acrescentar nesse sabão Mas você pode colocar até 120 deles Eu vou colocar tudo isso que eu tô falando pra vocês Eu vou colocar na descrição Certo? Então aqui eu fiz uma mistura Tremendo O poder de limpeza disso aqui que tá na minha mão É um multiuso completo Poderia chamar esse sabão De sabão multiuso, né? Deixa eu ver se a soda já dissolveu Não, ainda não dissolveu Então Eu vou Desligar Daqui a pouquinho eu volto com vocês Tá bom? Gente, estamos de volta A soda já dissolveu Se vocês Ouvirem minha voz um pouco diferente Que eu coloquei a máscara Eu não coloquei luva Porque eu perco o tato Certo? Vou acrescentar aqui Gente Essa soda Eu queria explicar Que eu coloquei A quantidade máxima Tá? Nem máxima Porque essa soda aqui Pra um litro de óleo Você pode colocar De 126 gramas A 167 Eu coloquei 166,66 Então Estou botando 2 litros Não esquentei Não aqueci Apesar de que Começou a chover aqui agora Mas ainda não está frio O suficiente Pra que eu possa Estar Aquecendo Porque a soda Ela já tem um Né? Um super aquecimento Deixa eu ver Para vocês verem Direito Tá? Eu vou bater Gente Com a batedeira Tá? Não vou Vou bater direto A menos que Quando eu colocar Aqui Porque eu agora Eu estou com problema Vocês podem até ver Eu comprei uma soda Eu não comprei Eu compro a granel O atacado E Eu não li O rótulo Porque Eu compro pela internet E essa soda Ela não veio lá Muito abençoada não Entendeu? Ela já me estragou Algumas receitas Então eu estive Pesquisando O que pode ser Então eu fui ver Na descrição Que vem na caixa Então eu estou Com uma certa dificuldade Pela soda Que eu estou usando Bom Misturada já a soda Com o óleo Vou voltar A mexer aqui A minha mistura Meu multiúvus E vou acrescentando De acordo Com o form Né gente? Só falta falar aqui Porém Contudo Todavia Né? Não falta começar A falar palavras Difíceis Esse sabão Vai ficar Um pouco Esbranquiçado Tá gente? Esse sabão Porque as pessoas Estão Reclamam Do cheiro Né? Do sabão Na verdade Eles reclamam Do cheiro Do óleo No sabão Né? A gente fala Que é do cheiro Do sabão Reclamam Do óleo Do que é feito Mas eles Querem álcool Pra poder Tirar Esse cheiro Que fica Né? O bicarbonato Ele ajuda A tirar Esse cheiro Por isso Que eu acrescentei O bicarbonato E o vinagre Dessa vez Eu fiz Outro de sal Que também Ajuda E acrescentei Também O detergente Por quê? Pra ver Se consigo Tirar Um pouco Mais Tá certo Gente? Eu gostaria De Enquanto Eu vou Batendo Aqui Com a batedeira Agradecer As pessoas Eu tenho recebido Ligações De Tocantins Eu moro No Rio de Janeiro Imagina Gente Tá? Ó Pelo andar Da carruagem Que eu tô vendo Aqui Eu não vou Bater muito Tempo Não Ó Vou desligar Pra eu poder Bater uns Cinco minutinhos Tá? Tá? Bater por Oito minutos Tá? Eu vou bater Mais Pra deixar Mais grosso Não E vou Tentar Né? Ficar vigiando Quando a gente Faz uma Duas receitas Assim por vez Fica meio difícil Não sabe Qual receita Vai vigiar Mas eu vou Ficar vigiando Eu Protegi a minha Bacia Com plástico Ah Eu não tenho Óbito não Mas eu tô fazendo Assim agora Vocês já viram Né? Pra que eu possa Tá Colocando Sem quebrar Minha bandeja Né? E porque Assim também Fica mais fácil Pra soltar Então Aqui Cabe Direitinho Os dois litros Ó Deus abençoe Que fique Como me pediram Sem cheiro Porque a potência Dele Isso Eu posso Garantir Ele vai Ficar Muito Potente Esse aqui Tá Um ótimo Cranqueador Se você Que me Escreveu E pediu Né? Que querem Que eu faça Um outro Eu já fiz Gente Com água sanitária Mas eu não me incomodo De forma alguma Eu vou fazer um outro Com água sanitária Eu só não estava fazendo Como eu disse Estava sem a soda Dificuldades Surgem Né? Como eu também Estou com problema Com a internet Não é porque Eu não paguei não Tá gente? É porque Agora com essa troca De fibra E aqui O local Onde eu moro É um pouco atrasado Né? Um pouco atrasado Em tudo Teve uma senhora Que me perguntou Mais uma vez Mais uma pessoa Por que Que a minha água É amarela A minha água De poço Quando eu posso Eu Compro Pra fazer Minhas receitas Que eu acho Que vai prejudicar Né? Tipo assim Sabão de coco Aquelas coisas assim Aí eu uso água mineral Geralmente Eu não bebo Essa água Não Não Faço comida Com essa água Nada disso Tá? Você que perguntou É água de poço Eu moro Próximo à praia Então Por isso Nós não temos Saneamento Aqui Não temos Água Encanada Não temos Nada disso Infelizmente Tá aí Ó A pedida Governante Olhem por nós Tá? Então gente Vamos aguardar Ele secar Tá? Esse aqui É o nosso Sabão Com multiuso Sabão Em barra Com multiuso Certo? A gente fez um multiuso Aqui Pra que ele não ficasse Com tanto cheiro de óleo Vocês viram Que meu óleo É um pouco mais claro Procurei usar Um óleo mais claro Pra poder atingir A Ao pedido que me fizeram Certo? Então eu volto com vocês Já cortando a barra E gostaria de agradecer A vocês que Se inscrevem No meu canal Se inscreveram Se ainda não se inscreveram Por favor Se inscrevam Vocês estão me ajudando Tá? Ajudando a divulgar O canal E eu quero agradecer A todos vocês Que já são inscritos Que põem seus comentários Negativos ou positivos Porque tudo é Pro nosso crescimento Né? Eu procuro ver Da melhor forma possível E que eu quero Deixar pra vocês Assim Que Deus abençoe vocês Tá bom? Abençoe a vida de vocês Multiplique bênçãos Derrame bênçãos Sobre a vida de vocês Certo? E vamos aguardar O resultado assim Do nosso sabão Beijão Olá gente Bom dia Deixei o nosso sabão Com multiuso Até hoje pela manhã Pra eu poder cortar Pra não ter que fazer Gravação à noite Porém Depois de três horas Eu vim E fiz o corte Como eu costumo fazer Ele tá bem rígido E vamos vir aqui Pra gente poder tirar Ele da forma Tá? Ó O plástico facilita Bastante Realmente facilita Vamos ver Vamos ver se a gente consegue Tirar ele o quanto antes Eu cortei Em barras assim Porque quem me pediu Pediu que eu cortasse Tipo dessas barras aqui Ó Então por isso Eu fiz esse tamanho Assim mais ou menos Até maior um pouco Tá? Porque se eu fizesse É Não ia dar Ia ficar uma pequenininha aqui Então eu preferia Até fazer um pouco maior Porque a pessoa quer pegar Direitinho Então Vamos lá Vamos tentar virar aqui Vai dar certo Apesar de já Ter facilitado com plástico Né? Plástico Olha Ele não é um sabão Que fica mole Como vocês veem Ó Você tem que dar o corte nele Aqui por baixo Pelo plástico Ele ainda A gente ainda tem que deixar Ele ainda um pouquinho secar Mas já pode cortar Aí vai ser Agora o prazo da cura Tá? Porque eu já dei as divisórias a ele Esse aqui é um sabão Com multiuso É o primeiro, tá gente? Que vai vir o segundo Porque me fizeram Um outro pedido Um outro pedido Com outro componente Então esse aqui É o número um Vocês vão ver Vou virar Ele ainda está úmido Mas o corte Você tem que fazer Em três horas Ainda Você vai enfiar a faca Assim Ele vai estar Meio Mole Tá? E aqui é só Você deixar ele curar Ó Tá vendo? Tá vendo? Essa é a consistência dele Aqui Você ainda tem que deixar Em cima Tá bem rígido Ó Eu aperto ele Tá? Bem rígido Mas aqui Foi O objetivo Foi alcançado Certo? Eu vou botar A barra assim De lado Porque fica melhor Que eu já fiz a marca E vocês podem ver Eu cortando Ó Só ficou faltando o fundo Mas eu já fiz a marca Aí aqui A gente acerta o sabão Né? No meu caso aqui Porque muitas pessoas Fazem pra uso próprio No meu caso Eu faço pra vender Muitas pessoas Estão perguntando Quanto que eu vendo A barra Gente Eu agora Estou Eu estou parando Até De De No caso aqui Se você quiser Partir aqui Ó Ao meio Você pode partir Tá? Eu não vou partir A minha Porque eu já disse Se a pessoa me pediu Mas você pode Partir ao meio Que vai ficar Uma boa barra Muitas pessoas Estão perguntando Quanto que eu vendo A barra E eu falo Que eu vendo Pelo peso Que ela pesa E as pessoas Não entendem Por exemplo Ela pesa Dois Duzentos e quanta gramas Eu vendo A dois cinquenta Mas só que agora Eu não estou Fazendo mais isso Porque o local Onde eu moro É um local De baixa renda E as pessoas Estão precisando De ajuda E como eu Recebo Esse óleo Eu coloquei A barra Esse barrão A um real Então muitas pessoas Lá de cima De onde eu moro Que são Que a gente Poderia dizer Demais São mais Humildes Né Então estão vindo Comprar Muitas Depois que eu coloquei Um real Ou noventa e nove centavos Eu tenho vendido Muito mais Do que quando Eu estava vendendo Então gente Olha aqui ó Deixa eu parar de falar O que eu estou falando Né Pra você vender Você acerta Essa aqui Tá Aí vai ficar assim Bonitinho Vendo Tudo a gente Tem que fazer Um acabamento A gente não vai chegar Preparar o sabão O sabão já vai vir Assim perfeito Não Tudo tem que Até na empresa Quando é feito Tem lá aquela Que corta as rebarbas Tem aquela Que embrulha Tem aquela Que corrige Então Tá Eu só quero Só explicar A vocês Aqui a gente Faz o sabão Direitinho Então gente É Vocês podem vender Assim Ó Mais ou menos Saiu até maior Ó O que a pessoa Me pediu Saiu até maior Tá vendo Então eu atingi Aqui a minha meta Deveria estar Com a luva Então eu vou tirar Uma foto Bem bonita Pra vocês Eu vou acertar Ele todinho Tá Mas aqui Nós já temos Ó Uma ótima foto A gente já pode Tirar uma ótima foto Vou botar Aqui Com o nosso sabão 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 com multiuso Tá gente Tem bicarbonato Tem vinagre Tem sabão em pó Tem que deixar Ele secar O corte tem que ser Feito com ele Assim ainda Porque Depois que ele Endurece Gente Não dá Só pra fazer Sabão em pó Por isso que eu fiz O corte em 3 horas Tá Ó Eu tô acertando Eu acerto com a faca Ou eu acerto Com o estileto E aqui Eu vou deixar Secar E depois Eu vou botar O plástico filme Depois Pra poder fazer Entrega A pessoa Tá E eu boto A minha etiquetinha Com meu nomezinho Né Pra que Se ela precisar Procurar Olha só Então se você Acertar o sabão Então aqui Eu tive 9 Barras Mas se você Quiser Cortar o meio Você vai ter 18 barrinhas Pra quem gosta De pegar Em barrinha Menor Você vai ter 18 barrinhas Certo Então gente O objetivo Foi alcançado O sabão Deu certo Ah não tem Teste Não tem como Fazer teste Com sabão Com menos de 3 dias Gente É Mas no começo Você fazia A gente vai aprendendo Justamente pra isso Entendeu A gente nasce Começa Engatinha Anda Então é o que Aconteceu Comigo Eu fui aprendendo Então eu já sei Que não dá Pra fazer o teste Agora Eu vou estragar O meu sabão E ainda Vou prejudicar As minhas mãos E não vai ser O resultado O objetivo Que a gente quer Então eu posso Fazer o teste Dele em outro Víde Pra vocês Tá bom Então que Deus Abençoe vocês Que vocês fiquem Com essa imagem Aqui ó Bonita Tá Dessa barra Dessa barra Que bonita Eu vou levantar A câmera Um pouquinho Pra vocês Poderem ver Melhor Ó Espero que vocês gostem Tá Tinha muitas pessoas Me pedindo Então da mesma forma Que eu fiz Com dois litros Eu fiz com dois litros Para que coubesse Nessa forma aqui Pra não que ficasse E também foi a Apesagem Que me foi encomendada Eu Vocês podem fazer Com um litro Quem quiser Nos comentários É só falar comigo Andréia Você pode Passar pra mim A receita Com um litro De óleo só Escreva assim Que eu vou estar Fazendo pra você Certo? Deus abençoe vocês Muito obrigado E um ótimo Final de semana Pra vocês Tchau